Você sabe a altura de corte do seu capim? Você trata seu cavalo com um capim na pie? Sabe o que é uma boa comida? Quando ela é feita o manejo correto Você acha que uma comida dessa altura é uma boa qualidade para o seu cavalo? Ou você fica em dúvida? Você sabe que dessa altura a gente encontra muito o que? Talo, né? E o que acontece? Uma fibra de má qualidade O que será que eu estou dando para o meu cavalo quando eu forneço para o meu cavalo isso daqui? Você sabe? Me dizer o que é isso daqui para um cavalo? Opa! Você sabe dizer para mim a qualidade que isso daqui tem? Quer saber? Quer saber se o cavalo seu pode comer ou não isso daqui? De qual forma você tem que ser visto aqui para o seu cavalo se você acha que ele pode comer? Vem comigo então, para quando? Vem comigo para a aula que eu vou fazer agora dia 20, segunda-feira, às 20 horas 100% online, 100% gratuito onde eu vou te mostrar como que eu faço com os meus animais e como eu conseguir aumentar o score corporal dos meus animais economizando dinheiro Quer fazer isso com o seu cavalo? Você consegue Aí na sua casa mesmo Bora comigo então E se inscreva porque não é uma live e sim uma aula Bora comigo para a aula E se inscreva no canal